E aí tá Posada, restaurante Opas House Casa do vovô Aí tá o telefone O dono daqui é muito simpático Nos recebeu muito bem Sem aquela exigência rígida de horário Deixa as pessoas curtirem bastante O local Porque pra ele ele fala que o interessante é você Curtir a natureza Esse pequeno registro aqui Pra mostrar esse final de semana Nós ficamos numa Posadinha muito Agradável aqui em Domingos Martins A dois quilômetros e pouco De campinho Chamada de Opas House Que em alemão significa No caso aqui nós Pagamos 150 reais a diária Tem toda a estrutura Piscina, sauna Tem um restaurante Também que serve direto Já inclusa o café da manhã O café da manhã Campinho de futebol Tem um laguinho ali pra crianças Estrutura muito bacana São 20 quartos São 20 quartos Muito passarinho Então eu queria deixar esse registro aqui São Chalézinhos assim Muito interessante Quartos casados Acho que daí é um chalé Com a redezinha aqui A gente ficava lendo aqui Só pra mostrar pra vocês Só pra mostrar pra vocês Ver Às vezes quem quer vir pra Aqui uma opção Até com criança Bom É Continuando a filmagem aqui Temos também Televisão Ventilador Aqui temos Uma área muito interessante Que é a área Da piscina Eu tô fazendo Essa filmagem agora Mas Eu tô meio que Já indo embora Ainda Já tá Tá tarde Vamos dizer assim Aqui tem uma sauna Olha que bonitinho lá Tudo Temos uma sauna Uma sauna A lenha Sauna seca Temos a piscina Só dando uma demonstrada Pra dar uma força Pro senhor Que precisa Porque sempre tem muita gente aqui Ali temos um lago Aqui temos Um restaurante Que vai ser novamente Ativado Aqui pro café da manhã Muito lindo também Aqui temos mais Detalhes E mais detalhes Muito bem cuidado Localzinho Aqui temos Uma ponte móvel Dentro do Aqui temos Aqui temos Bom Aqui são Então Como eu falei São Dez chalézinhos Né Dez chalézinhos Com dois quartos Cada um Alguns tem três Somando o total De De vinte Então parece uma Uma vilazinha Mas aqui tem lugar Assim Pra Boa rede Né Então você fica Com esse Esse Visual Maravilhoso Muito passarinho Um restaurante Que funciona É Pra café da manhã Almoço Janta E um super Restaurante Viu gente Não restaurante De posada Não Todo mundo Que vem de fora Aí está Vindo aqui Também Então como eu falando Esse restaurante É frequentado Por várias pessoas Hoje é domingo Lógico Quase ninguém Já estamos Indo embora Aqui está O campinho De futebol Aqui temos O restaurante Que é maravilhoso Já fechou Aqui ó Se você A vinte e cinco reais Você come Quantos quiser Criança Doze Vegetariano Eles fazem Um preço Mais especial Ali é Entrada Né Aqui o restaurante Depois vou dar Uma Muito passarinho Que é o Campinho De futebol Tem um salão De jogo Aqui em cima Que é a parte Basicamente Embaixo E essa chuvinha Maravilhosa Aqui Nós tivemos A oportunidade Agora Depois de tanto Tempo De estiagem E aqui A gente Tem um visual Dos banheirinhos Que interessante Tudo São alemães Descendentes De alemães Hoje Hoje Esse restaurante Aqui Tava assim Bem lotado Hoje É domingo Dia oito De fevereiro De dois mil e Quinze Aliás Fechado 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 Mas o que importa É isso Está fazendo registro Para mostrar os lugares Interessantes De Domingos Martins Que quem não conhece Está conhecendo agora E aqui é a estradinha Que a gente Vai para Os vários chalés Pessoal bem bacana Pessoal bem bacana Que estava frequentando Aqui Pelo menos Percebi Pessoal Às vezes com crianças Se divertiram demais E aí vai Aqui é a casa do Seu Edgar Que é o responsável Veículo Lá Aqui voltamos Não é um lugar Tão grande Mas Voltamos de novo Aqui para A piscina Muitas rosas Muitas flores Ali temos um Campinho de bocha Aqui é o campo de bocha Totozinho Temos ali Uma área de campo Uma área de campo Aqui Uma área de campo Aqui Então tem dois banheiros Aqui E a estrutura Do baixo local Serve Serve para todo mundo Temos aqui Um fio Tem tomada Para quem está lá Que bonitinho Debaixo De um Senhor Pinheiro Olha É todo verão Tem que estar uns 15 graus Campinho de futebol O lago E uma chuva maravilhosa Que nós pegamos Hoje Que benção Que benção Que benção Temos ali Temos ali Temos ali Temos ali